Irmão, você tá ligado, você tá causando aqui, né? Eu vi que você tá... E mete o louco, e aparece sério, e aparece zoando, e fala do Richard... Você sabia que a parada do Richardson tava ao vivo? Não sabia, moleque, porque... Deu um caô no... Não, então, deu um caô no retorno, tá ligado? Porque, tipo assim, eu recebo o retorno do Cazé falando lá... Sim, você não tava nem ouvindo ele mais. Eu não tava ouvindo mais. E aí o moleque que tava na câmera falou assim, mano, qualquer coisa a gente faz gravado, porque o Richardson já tava ali esperando pra... Ele já tava dando entrevista pra uma... Pros jornalistas do meu lado. Sim. E aí o assessor deles foi maneirão comigo, falou assim, pô, vocês querem falar com o Richardson? Eu falei, lógico. E que moleque foda, né? É, muita gente boa, mano. Muito pica ele. Aí eu falei lógico, aí ele, beleza, ele vai vir aqui. Aí, mano, meu coração... Você fica nervoso? Pô, mano, muito, porque ali não é meu ambiente. Não tô acostumado, é um ambiente muito formal, tá ligado? Você sente que... A zona mista ali é tipo... Vários jornalistas sérios, assim, de todo lugar do mundo. Como é que a galera te olha? Ah, cara, eu tava com um bagulhinho na cabeça e tal, e já pensaram, provavelmente já imaginavam que eu era um presepeiro. Mas... Que bagulhinho na cabeça? O... O árabe, é? Ah, tá. Eu não sei qual é o nome disso. Tá, tá. Você tava com a paradinha dos árabes, tá? O paninho, pô. O paninho, do Brasil. O mascote da Copa. É. Inclusive, tem uma história que eu ganhei um bagulho desse de um sheik. Logo que eu cheguei. Vou contar já, já. Tá. Mas, enfim, eu tava com esse bagulhinho na cabeça e aí eu falei... Aí eu olhei pro jornalista, assim, muito sério, assim, entrando ao vivo, dando chamada dali. Eu falei, caralho, mano. Que pica. Não vou meter minha gracinha aqui. E aí o ar-condicionado um pouco mais denso. Uma... Um clima meio de... Trabalho sério. Sem gracinha. Estudamos para estar aqui. Isso, isso. Esse clima, mano. Estudamos para estar aqui. E aí quando veio ele, assim, ele olhou pra mim e já riu. Aí eu falei, perfeito. Ele já tá ligado. Porque é foda, né, mano? Vocês devem ter isso também. Tipo, a gente faz os vídeos pra internet e não sabe em quem tá chegando, né? Não sabe as pessoas que falam câncer. Então, tipo assim, provavelmente o Richard já viu o vídeo meu, mas eu não imagino isso. Eu fico, tipo... Saber que o cara me conhece, tá ligado? Aí ele chegou, deu uma risadinha. Aí eu falei... Aí eu ri também. Eu falei, ah, beleza. Ele já sabe que eu posso falar uma groselha aqui. Ele já sabe que eu não sou normal. É. Só que aí eu falei, mano, eu tava muito na expectativa. Tipo, eu falo a minha gracinha ou eu mando primeiro um bagulho sério e depois mando a gracinha. Aí eu falei, vou mandar um bagulho sério. Primeiro, pra, tipo, vir uma coisa normal, normal, normal e depois eu venho com a... O culpante. É. Qual que foi a parada séria que você falou com ele? Cara, então eu não lembro exatamente, mas eu falei, e a expectativa? Vamos ganhar ou não vamos? Uma coisa meio básica. Pergunta bem normal. Normal. E aí ele entrou num... Ele entrou, eu vi, mano, a cara dele mudando. Ele entrou no modo... Sério. Jogador sério, respondendo daquele jeito de jogador... É... Pra cumprir tabela. É, clássico. Pra falar bem, falar... Sabe qual é? E aí ele meteu assim, não, que não sei o que, não, não, não. Falamos com o professor, entrou naquela ali. Eu não lembro exatamente o que ele falou. Aí eu falei, beleza, então toma aqui o pin do casé. Inclusive, eu trouxe aqui os pinzinhos do casé. Isso aí tá uma febre, né? Tá uma febre, tá uma febre. Quem tá ganhando isso aqui tá fazendo gol. Moleque, ficou na minha bermuda lá. Depois tu pega. Na bermudinha jeans. Vou trazer. Eu tenho uma gaita aqui também. Eu comprei aqui. Daqui a pouco eu vou... Você não toca a gaita. Você sabe tocar a gaita? Não toca, não toca, não toca. Não, calma. Com o coração vai ter na mil. É bola na trave. Brasil. Nem sei se é a música assim. Caralho. Comprei a gaitinha. E eu sei a do Chaves também, pra quando algum time perder. É que essa gaita tem... Ela me fode, porque ela tem buraco embaixo e buraco em cima. E a minha gaita lá no Brasil, ela tem dez casinhas sozinhas. Entendi. É única. Aí aqui pega... Pega pra cima, pra baixo. Não vou te explicar, porque tu tem que fazer um cursinho pra entender. Mas não é igual a sua, né? Vai estudar um pouquinho. Estuda um pouquinho que tu vai... Caralho. Eu chorei ouvindo isso já. Eu já chorei. Me acapuco, né? Já chorei ouvindo esse sonho, irmão. Tem outras músicas que eu sei, que ao decorrer do papo... Você vai sentir vontade de... Você vai gastar seu repertório todo aqui. Mas enfim... E aí quando tu jogou a brincadeira da rolinha... Mano, tinha outros brasileiros lá? Repórteres brasileiros? Tinha um cara... Ouviram isso? Tinha um cara que tava atrás de mim, que ele até pediu licença pra ele ficar ali também, mas eu não sei exatamente o que ele tava fazendo ali, porque eu tava muito ignorante. Ah, acharam aqui, ó. O pinzinho. Obrigado. Tá dando sorte nessa copa, tá dando pra geral. Obrigado, Cazé. Cazé tá dando pra geral? Não, não, não. Comei. Bota teu negocinho na cabeça pra ficar pronto. Pra fazer aquilo que a gente combinou. Aí se liga. Moleque, aí eu... Mano, eu fiquei muito nervoso. E aí no finalzinho eu entreguei o pinzinho pra ele. Falei, ó, pra você fazer gol. E outra coisa? Aí eu mandei. Todo mundo conhece o pombo, né? O Brasil tá conhecendo o pombo. Mas e a rolinha? Tu vai mostrar pra minha? E eu fiquei muito orgulhoso que, mesmo nervoso, eu consegui falar minha. Porque era uma coisa que eu queria falar desse jeito. Ah, essa? Você se preocupou? Eu tenho essa preocupação, mano. Tá ligado? Fora a SUS. Sim. Eu fiquei muito preocupado pra falar colega. Eu tenho umas paradas, umas cismas muito sinistras. Porque, né? Tipo, tem como fazer de novo colega? Eu queria falar assim. Só que eu fiquei nervoso também, porque eu achei que, sei lá, alguém na fila ia querer me pegar de porrada, alguma coisa assim. Fora a SUS. Porque é muito forte, né? Tô falando um fora a SUS. Ah, não. Errei, errei. Aí eu errei e viajei. Tem como fazer de novo. Aí eu não falei o colega. Não falei o colega. Não? Não. Você queria muito fazer o colega. Eu queria fazer. Moleque, tu acredita que eu saí bad vibe de lá? Tipo assim, não entreguei. Não entreguei o que eu queria. Não tá maneiro. Juro, mano. Eu tenho uns bagulho específico, assim, ó. Detalismo bizarro. E é foda, né? Porque a galera que às vezes assiste e te vê, só imagina que tu é piroca, irmão. E não pensa que as tuas piroquices... Dá o play e sai fazendo louquice. É pensado, irmão. É, é pensado. É pensado nos mínimos detalhes. Porém, tem coisas que são de improviso, que são na loucura. Mas assim, a maioria das coisas eu penso muito, mano. Até, tá ligado? Mais do que a galera imagina. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma